E aí família, saindo aqui da Guimarães Motos, olha o juro ali, ó, no Opalão Acabou o evento, literalmente o evento terminou Sucesso absoluto, muito feliz por isso Capitão Barbosa tá aqui comigo, atrás, na moto, na moto dele aqui, na Teneré, que ele não vende E vamos lá, pergunta de hoje foi feita pelo Rafael Ferreira de GQ, Bahia E se a Honda tivesse 50% do mercado, detivesse 50% do mercado, como é que seria o cenário de motos no Brasil? Essa pergunta eu achei muito interessante, e eu respondi numa live Achei tão interessante que eu pensei, vou fazer um vídeo e vou comentar Pra vocês terem uma ideia do quão prejudicial é pro mercado quando a marca, ela tem uma hegemonia tão grande Isso não é bom pro mercado, em nenhum mercado E é o caso que a gente sofre aqui no Brasil com a Honda Eu não tenho nada contra a Honda, nada Eu tenho contra exatamente monopólios E esse tipo de hegemonia Atualmente a Honda, ela detém 80% do mercado de motos no Brasil 80% Vocês tem noção? Hoje a Honda, ela determina o valor das motos no Brasil Hoje ela é que gera esses valores absurdos Ela é que determina Se ela aumenta o preço da moto de baixa cilindrada As outras marcas vão junto Então ela dita as regras Esse é o problema Baixa concorrência E a Honda Eu sei que muitos fãbóis, fãbobões da Honda vão dizer Ah, mas a Honda tem o seu mérito Porque há mais de 30 anos ela investiu no Brasil Blá, 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 blá Ok Tá? Ok Ninguém tá falando do mérito da Honda A Honda tem o seu mérito Mas também teve muito benefício do governo então da época Tá? Não vamos ser tapado idiota e não entender a história por completo Isso é uma meia verdade Porque a verdade também é que a Honda se beneficiou muito do governo da época Para poder implementar Para poder aumentar Para poder expandir E claro, a Honda também teve competência de expandir e de ter a sua capilaridade aí nos rincões do Brasil Isso é mérito da Honda Mas o que não dá é a gente continuar com essa hegemonia Mas respondendo a pergunta do Rafael Se a Honda E se a Honda tivesse 50% do mercado Ia mudar? Não A gente continuaria Tá, não vou nem ser tão exagerado assim Mudaria Mas mudaria muito pouco A Honda com 50 Absurdo 50% de mercado Ela iria continuar fazendo estrago Ela continuaria Ditando algumas regras Principalmente de preços E de tendência Isso não é bom A Honda Aqui no Brasil Na realidade o Brasil é o único país que a Honda tem a liderança de vendas absoluta Absoluta Tá A Honda é líder de vendas sim em alguns países Mas não com uma margem tão grande Vamos imaginar galera A Honda ela tem 80% do mercado 10% Entre 10 e 15% Fica a Yamaha A Yamaha ela fica oscilando Entre 10 e 15 E o resto O resto galera Fica com as demais marcas Pensa aí Todas as outras marcas Todas Ficam aí Com 5 a 10% Aí brigando É pouco demais Então a gente acaba não tendo competitividade Qual seria o ideal então tio Chico? A Honda se tivesse pelo menos 25% do mercado Com 25% do mercado Já seria bastante interessante Você já teria players aí brigando com Honda Trazendo motos Tendo competitividade Preços sendo mais competitivos Quando tem concorrência galera É válido Todo mundo ganha Eu vou dar um exemplo Do De videogames Tá A indústria de videogame Ela é bem acirrada Sony e Microsoft A Sony A Sony Recentemente A Sony não A Microsoft Decidiu baixar o preço Do Xbox Eu tô falando Fazendo uma comparação Que muitos não vão entender Porque não se ligam em game Mas é uma comparação bem fácil de entender Recentemente o governo Baixou algumas alíquotas de imposto E a Microsoft Decidiu baixar o preço Do Xbox Series X Que ele estava sendo vendido A 4.900 reais Eu posso falar alguma coisa errada de valor Quase 5.000 reais E com a baixa desses impostos Com a diminuição dessas alíquotas Pelo governo brasileiro A Microsoft Em questão de uma semana Anunciou A diminuição No preço do console Para 4.500 reais Ou 4.400 Me corrijam aí Os que sabem mais Em relação a esse valor Eu tô dando exemplo aqui E questão de Dias depois A Sony Informou Que baixou também o preço Do seu Playstation 5 Em 4.000 De 5.000 reais Para 4.600 4.500 Tipo 100 reais mais caro Do que o Xbox Series X Tá Se o Xbox Series X Custa 4.400 O Playstation 5 4.500 Tá O que que é isso? É uma concorrência Muito forte As duas empresas Brigam A facão Pelo mercado E isso é muito bom Porque não existe Maurício aí Da Guimarães Não existe Uma hegemonia Da Microsoft Ou da Sony Não tem isso galera Então isso é muito benéfico A briga é muito boa Entre as duas marcas São duas marcas Que dividem o mercado Praticamente Metade Metade Não tem uma Que tá À frente Muito à frente Em relação a vendas Elas se dividem Muito bem o mercado E isso é muito bom Porque a gente Que é consumidor A gente acaba percebendo Essa competitividade Em relação a valor Muito rápido Já no mercado De motocicletas No mercado de carros Também é assim Você tem uma Competitividade grande Claro que existem Alguns players Como GM Fiat Volkswagen Que acabam tendo Aí algumas Essas três empresas São as maiores E aí as outras Por exemplo Toyota Honda E outras Nissan Acabam tendo Aí alguma dificuldade Renault Mas enfim Há uma competitividade Grande Saudável Também Nos carros E isso gera Aí uma boa briga Quando a gente Fala de preço Preço final Consumidor Já nas motos Essa hegemonia De 80% Da Honda Prejudica demais Então Gente Se a Honda Ela fosse Para 50% Do mercado Continuaria Ditando as regras Continuaria Prejudicando A Competitividade A concorrência Não seria interessante Então eu vejo Um número De 25% Se a Honda Detivesse 30 a 25% Seria já Uma A gente já poderia Enxergar Os outros players Aí com mais sede Com mais vontade De trazer motos Diferentes Para poder brigar No mercado Valores mais Competitivos Por que que hoje Você tem uma moto Aí uma moto De 160 cilindradas Custando 12 13 mil reais Absurdo isso Não vale Você tem aí Uma moto Uma marca Que está vendendo Uma moto De 160 cilindradas A 15 mil reais Tudo bem Que ela não Está nem Entre as Três primeiras Não Ela está Entre as Três primeiras Que é a JTZ Vou até falar A DR-160 Então a JTZ Está entre as Três primeiras Que é a JTZ Depois de Yamaha E em primeiro lugar A Honda Então galera Se tivesse Mais competitividade Que outras marcas Pudessem trazer Motos De boa qualidade Mas com preço bom Seria legal Então eu acho Que é muito prejudicial Mesmo que a Honda Tivesse 50% do mercado Não seria Não seria legal Não seria O ideal É que ela tivesse 25 a 30% Que seria muita coisa E que a gente Tivesse aí Uma disseminação maior Do mercado Em relação aí As concorrentes Tá bom? Mas eu quero que você Deixe aí Seu comentário Eu quero que você Me diga O que você pensa disso O que você acha? Você acha que vale a pena A Honda ter 80% do mercado? Você acha que isso é benéfico? Eu quero saber também Se você acha que 50% Seria interessante Já pra começar A mudar Ou se 50% A gente continuaria Na mesma zerda Deixa aí Deixa aí o comentário Não esqueça Me apoia Se você quiser me apoiar Acesse o Apoia.se Barra Chico Sepúlveda Você vai conseguir aí Vai conseguir me ajudar E muito E também não esquece De ajudar a Laurinha Salvealaurinha Salvealaurinha.com.br Pessoal Pessoal Deixa eu pedir Deixa o like Ajuda pra caramba E se você já é inscrito Dá uma verificada Se você continua inscrito Porque o YouTube Tá tirando a inscrição De vocês Dá uma olhadinha E já aproveita E já toca logo Nesse sininho aí Pra o desgraçado Do robô do YouTube E da relevância Pra essa josta De canal Um beijo pra vocês E até amanhã Valeu